Quero cumprimentar o ex-governador do Distrito Federal, Rogério Rosso, que está aqui hoje prestigiando essa casa. Senhor presidente, hoje em dia está difícil escolher o tema para falar de tantos problemas que nós temos a cada dia, a cada momento para enfrentar nesse país. Eu vim aqui para falar da crise institucional que nós vivemos. A partir desse exemplo, a Câmara está votando um projeto de lei que parecia ameaçador das instituições democráticas e proibia os novos partidos terem os mesmos direitos antigos. Projeto ruim. Mas eu acho que pior ainda é o Supremo intervir no Congresso e barrar a discussão a elaboração desse projeto de lei, que é um direito do Congresso fazer, mesmo que lei ruim, que depois o Supremo diga que é inconstitucional. O Congresso não tem direito de dizer o que é inconstitucional nesse país. Tarefa do Supremo. Mas o Supremo não tem direito de dizer qual lei é que o Congresso aprova. O Congresso aprova a lei que quiser. E o Supremo depois diz que é inconstitucional. Mas estamos misturando tudo. Tem gente na Câmara querendo dizer que o poder legislativo pode derrubar uma inconstitucionalidade definida pelo Supremo. E tem gente no Supremo dizendo que o Congresso não pode debater uma lei porque será no futuro se aprovada inconstitucional. Ainda mais grave. Tem parlamentares que, quando querem pedir aqui um debate, vão ao Supremo, como foi esse caso, para que o Supremo intervenha. Ou seja, o Congresso se suicidando no poder que deveria ter. Eu vim a falar sobre isso e outras. Mas, de repente, a gente percebe que acontecem tantas coisas que exigem pronunciamentos nossos. Por exemplo, eu não posso deixar de sair dessa discussão nacional e cair aqui, no específico, do meu Distrito Federal, o governador Rosso. Eu não acreditei quando recebi a informação até comprovar. O governador atual determinou que o nosso principal hospital, chamado Hospital de Base, reserve todas as suas instalações cirúrgicas para o caso de que alguma coisa aconteça durante os dias de um jogo que vai haver aqui. Fui informado aqui, dentro do Senado, por um dos nossos servidores, de que isso estava acontecendo. E, sinceramente, no primeiro momento eu disse, eu vou chacar antes. E é fato. Uma portaria do governador suspendendo. Felizmente, só vai ter um jogo. Porque, se fossem dez jogos, nós ficaríamos aqui semanas com as cirurgias adiadas. E a desculpa é que não se tratam das emergências. Ora, para uma pessoa que precisa de uma operação, existem emergenciais, mas não existem urgentes, não urgentes. Todas são urgentes. Essa é mais uma crise. A crise do uso incorreto do dinheiro e dos serviços públicos para atenderem certos caprichos, que, às vezes, é até de toda a população que não está doente, querendo o deslumbramento de um estádio, mas que ameaça nossas instituições. E aí vem o outro assunto também, em cima do debate que eu preciso fazer sobre o que disse o senador Álvaro Dias. Ele usou as palavras que eu não tinha escutado ainda, de que nós temos bombas programadas para explodir no futuro. Eu, em vez de bomba, eu vou chamar de mina, porque bomba, ela explode programada para um determinado momento. A mina, ela explode quando a gente pisa nela. Então, quem pisa e a vítima foi quem causou a explosão. O culpado é quem colocou a mina, mas quem provocou foi quem pisou. Nós estamos pisando no caminho traçado para o futuro do Brasil. Esse caminho está cheio de minas e nós não estamos alertas suficientemente para desarmá-las a tempo. Nós temos uma clara mina ameaçando as instituições democráticas e os sinais estão aí à vista. Nós temos, por exemplo, essa crise das relações entre os três poderes, do Supremo intervindo aqui para dizer o que é que nós podemos ou devemos discutir. E isso feito por incitação de parlamentares que foram lá pedir que fosse dado ou fosse determinado o impedimento. Mas nós temos a mina da nossa incompetência de aprovar coisas erradas, de não aprovar as coisas certas nos prazos determinados, que o Supremo ali tinha direito, sim, de definir o prazo, como é o caso do fundo de participação. Nós temos aquela coisa vergonhosa de não podermos votar, de termos que votar, de não termos votado 2 mil vetos presidenciais acumulados ao longo do tempo. Uma vergonha. E a vergonha é maior. Para votar um determinado veto que interessava aos nossos estados, queremos votar 2 mil vetos em uma tarde. Era um documento desse tamanho que eu me lembro que eu trouxe ao plenário e mostrei. Como é que a gente ia votar aquilo? Uma vergonha, uma desmoralização. E essa vergonha, essa desmoralização, ameaça as instituições pelo descrédito que nós, o Congresso, sofremos diante da opinião pública. Nós temos uma clara ameaça futura às instituições quando vemos o poder, do poder executivo, sobre nós do Congresso, através das medidas provisórias. E, ainda mais, quando consegue que, na última hora, no limite, nós sejamos obrigados a votar de joelhos para aprovar uma medida provisória, como foi o caso da Lei dos Portos, que ninguém pode nem dizer que é ruim, porque não leu direito, não sabe como é. Todos sabemos da urgência de uma Lei dos Portos, todos sabemos. Isso daí é inegável. E, aliás, devemos cobrar do governo porque demorou tanto para fazer. Mas será que aquela era a melhor? Será que era daquele jeito que deveríamos fazer? Será que não houve coisa embutida que terminava beneficiando a grupos e não o país? Ninguém teve tempo de ver. E, voltamos aqui, de joelhos. Isso ameaça as instituições. Ameaça as instituições, o poder afasalador do Executivo, sobre a política em geral, por meio da cooptação dos partidos, por meio da cooptação de ONGs, por meio da cooptação de sindicatos, fazendo com que haja, eu não vou dizer uma espécie de ditadura legal, uma espécie de ditadura macia. Não vou usar a palavra ditadura, mas por meio de um intervencionismo tão forte que quebra o respeito entre os poderes. Um exemplo disso é a dependência terrível de prefeitos e governadores em relação ao poder executivo nacional. Nós vemos agora três governadores do Partido Socialista Brasileiro, negando, na prática, apoio a um candidato do partido dele, que é o presidente do partido, que é governador de Estado, a presidência da República, porque eles foram cercados pela presidência da República de hoje. Não faz sentido uma dependência dessa. Eles fazem isso porque são dependentes do governo federal. Essa dependência é uma ameaça às instituições. Mas nós estamos caminhando para pisar na mina da explosão, da subordinação dos Estados ao poder executivo nacional, quebrando o espírito de federação. Fala-se em federação. Tem federação um país onde cada governador, cada prefeito é dependente tanto da presidência da República que não consegue manifestar apoio a um candidato de seu partido nas eleições que virão no ano seguinte. Essa é mais uma das ameaças que nós temos às instituições. É mais uma das bombas. Faz parte dessas ameaças às instituições o poder exagerado que os prefeitos, os governadores, o presidente da República têm sobre a mídia nacional, através da injeção imensa de recursos financeiros para financiar a mídia. A mídia hoje é dependente do financiamento público. Não tem plena liberdade. É falso dizer que a liberdade de imprensa no Brasil é plena. Ela é parcial, porque ela depende muito do financiamento de suas máquinas. E esse financiamento vem hoje não tanto do setor privado, mas do setor público. Há estados em que pode-se dizer que o governador controla a mídia, controla os jornais. Há estados, falo no plural para não ficar aqui explicitando qual jornal e qual governador, mas há estados em que o governador consegue controlar parte da mídia. Há cidades em que o prefeito local consegue controlar parte da mídia. Isso é uma ameaça às instituições. Os acordos, que não são apenas espúrios. Houve um tempo que nós tínhamos acordos como fruto da articulação política. Essa é a parte mais bonita da política. A unificação, a convivência entre grupos diferentes. Nós passamos a ter alianças espúrias, entre grupos tão diferentes que o que parecia é que não eram alianças pelo país. Agora nós temos, pior do que espúrias, alianças vergonhosas. Alianças que, quando aparecem as fotos nos jornais, nós nos assustamos com o que vemos. Nós sentimos vergonha até daquilo que estamos vendo. Isso ameaça as instituições. Esse tipo de comportamento é uma mina que vai fazer explodir mais adiante no caminho da história do Brasil. Nós temos a ideia que, tão boa, tão bonita, e que, ao mesmo tempo, da maneira como é feita, pode trazer ameaça às instituições. Sabe o que é? Programas sociais, belíssimos, necessários, fundamentais, que são feitos como se fosse uma bondade do presidente, e não um serviço do Estado. Quando um programa como a Bolsa Família, tão importante como ele é, tão necessário hoje, ele é feito como se fosse uma concessão do governo, do partido no poder, ou dos partidos, nós ameaçamos as instituições, porque os recursos são públicos. Esse é um projeto do Estado, não é do governo, não é do partido. Isso ameaça as instituições, porque corrupta as populações todas em torno a esses projetos. Eu podia, presidente, continuar aqui listando muitas das ameaças que nós temos às instituições, muitas das pequenas minas que estão adiante, esperando que nós, os líderes desse país, caminhemos pisando sobre elas, fazendo-as explodir, fazendo-as explodir, até que um dia o caminho estará destroçado. E aí vem o que se chama de crise profunda. Nós precisamos enfrentar as minas adiante, as minas que pedem sobre as instituições democráticas, as minas que pedem sobre o equilíbrio ecológico, as minas que ameaçam o funcionamento da política, as minas que ameaçam o crescimento econômico por falta de competitividade, porque esse país não tem inovação. Todas essas minas não estão sendo atacadas como deveria por nós. Mas, digam, se quiserem, que é mania. Mas eu não posso fugir a lembrar que o principal elemento detonador de todas essas minas é a falta de um programa radical de educação nesse país. Digam que é mania, mas eu não vejo entre todas essas minas que ameaçam o futuro do Brasil um fator mais determinante de que o baixo nível educacional que nós oferecemos às crianças brasileiras. Por isso, se queremos desarmar essas bombas, essas minas, nós temos que agir em cima de cada uma delas, como o verdadeiro desarmador de bomba faz. Mas, se queremos que elas todas desapareçam, o caminho melhor é fazermos uma revolução na educação de base nesse país. E eu não vejo outro caminho a não ser na federalização do sistema de educação de base nesse país. Na verdade, na criação de um novo sistema, paralelo ao atual, que vai substituindo o novo, o velho enquanto o novo, vai substituindo o velho enquanto o novo floresce. E isso, para ser igual no Brasil inteiro, para ser igual a todas as famílias, a única maneira é por meio da intervenção nacional na educação de nossas crianças. Em vez da intervenção política da Presidência da República, sobre governadores e prefeitos, a intervenção benéfica, pagando todos os professores com recursos da União, construindo as escolas com o padrão das instituições federais desse país, que a gente sabe que são muito melhores do que as instituições, as instalações, os equipamentos municipais e estaduais. Fica aqui, presidente, essa minha manifestação do assombro que qualquer analista hoje tem diante das minas adiante no caminho do Brasil. As minas sobre as instituições democráticas em especial, que é o que cabe mais diretamente ao poder legislativo cuidar. Era isso, senhor presidente.